olá meninos e meninos tudo bem com vocês aqui fala é a Luluca e hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo de Roblox junto com a minha mãe Oi pessoal tudo bem e hoje estamos aqui no novo Hello neighbor que medo desse vizinho louca sim gente quer Oi neighbor Oi vizinho tudo bom se vocês não estão entendendo acompanha o vídeo aí mas antes já deixe seu like se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito ative as notificações clicando no sininho e para o vídeo para a louca eu sou o seu neighbor e a gente tem que achar cinco chaves para abrir a porta do vizinho entendeu entendi então eu tô entrando na casa Luluca mas onde que você entrou por onde você entrou tem uma porta aberta Oxi eu tô achando moedinhas moeda não é eu já voltei alguém me bateu Luluca Mami eu entendi a gente tava na nossa própria casa aí eu morri ó aqui a gente tá na nossa casa ali é a casa do vizinho vizinho deixa eu ver entendi e aí tem que achar cinco cá cinco chaves para abrir uma porta e fugir vamos fazer isso juntas vamos lá Luluca será que nós duas vamos ser agora vizinhas será que nós duas vamos ser players não sei mas players a gente é né Mami é verdade Mami Oi você sabe o que que é que é isso aqui de vezes dois vezes cinco não vamos lá vamos lá é o que eu sou o neighbor lá vou eu Luluca estou com a marreta do boss a marreta do boss aqui tem umas setinhas brancas para o neighbor daí ele vai mostrando sim onde você tem que ir bom mas como é que pega isso aqui eu não sei pegar isso aqui tudo bem vamos pegar as moedinhas as moedinhas ai que difícil Luluca tem uma aqui tem uma outra madeira outra madeira conta seu mesmo não sei não aonde que é a porta mami você sabe a porta não sei Luluca só cheia eu não acho ninguém sabe eu consegui eu consegui escapar mas onde que a porta meu deus eu tô com a chave mas eu não sei onde é a porta sério você pegou uma aham ah são quantas chaves são cinco chaves ah é eu não sabia achei que era só uma mas onde que você sai da casa eu quero sair da casa uhul peguei mais um jogador oh gente ah essa aqui é a porta azul daí eu tenho que achar a porta verde ah ah é por cor né é por cor ah vamos ver desculpa amiguinha desculpa só faltam cinco jogadores não 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 precisa de porta onde que tá a porta verde só faltam cinco Luluca ai meu deus do céu gente e eu sou uma delas eu sou vizinha eu vou pegar você que que é fight neighbor lute com o neighbor lute com o vizinho ah o luca não não vem aqui não vem aqui sim vem aqui não vem aqui menino que tem você tá aqui menina eu vou ganhar eu vou ganhar vou ganhar faltam quatro players eu sou neighbor eu tava com a chavinha verde e deixou a chavinha verde pra alguém a chavinha verde eu achei Onde que... Nossa, Luluca! Você devia ter ido pra Chavinha Verde! Mas onde que tá a Chavinha Verde? Uhul! Três players, Lu! Faltava você? De... Não, faltam três players. Não, de vizinho só tem você? Eu acho que só eu, Lu. E aqui, Luluca, você consegue me expectar? Consigo. Não, só consigo... Ah, tá, 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 tá. Olha que legal, é tipo um escape. Ai, que legal, mas eu consigo só ver você de cima. Eu não consigo mudar a câmera. Sério, Lu? É, que ruim, né? Ah, conseguiu sim, só que tem que ser com mouse. O que é isso aqui? É uma alavanca, mami. É? O que eu tenho que fazer, Lu? Puxar ali pra você voltar. Ah! Que difícil, Lu. Vai, vai. Pera aí, vou tentar com... Pera aí, vou tirar o coiso e clicar aqui. Uhul! Corre, corre! Não, você tem que bater no menininho! Eu vou bater no menininho. Dois players! Dois players! Não, 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 corre, corre, corre! Vou correr! Corre, Tchê! Ai, Luluca, que tenso! Uhul, não posso falar nada. Uhul? Pera aí, que tem uma menininha com a marreta que nem a fela da marreta, né, Lu? É verdade. Eu falei que eu ia te bater com a marreta. Quantas faltam, Luluca? É... Dois. Ah, Luluca! Perdi, Luluca! Não, você não perdeu, mami! Eu ganhei? Você só tem que correr atrás dela de novo. Será, Lu? É! Então, lá vou eu, lá vou eu! Elas estão na porta verde, né, Luluca? Isso! Que tenso esse jogo! E onde é a porta verde? É no mesmo lugar onde você estava, mamis! Eu sei, Lu, mas a mamãe tem dificuldade para lembrar das coisas, lembra? Tá, beleza. Então, agora eu vou te seguir. Aqui é a porta branca. Não, você tá na porta errada. Porta errada. Você tem todas as chaves ou é só você entrar? Não, eu só entro onde tem gente. Ah, entendi. Essa é azul? Essa é azul. Aí você tem que seguir as setas, tá vendo? Porta laranja, ninguém. Uhum. E lá vamos nós. Não tem ninguém aí? Ninguém aqui? Vou para o andar de baixo. Não vou mais falar nada, mamãe. Não quero te ajudar. Faltou cinco minutos, gente. Preciso achar as galera. Aí! Aí, não é? Então, mas não é aqui. Ali, ó. Aqui, porta verde. Porta verde. E cadê vocês, meninas? Elas estão lá do outro lado. Então, bora lá. Parkour, parkour. Vai, abre as mãos. Pula as mãos, pula as mãos. Pula aqui, ó. Aqui, aqui. Olha lá aí. Guarda o martelo. Puxa a alavanca. Pega o martelo. Pega o martelo de novo. Número um. Mano, é só você apertar aqui, mami. É verdade, Luluca. Porque mamãe é noob, né? Uá! Pulou? Você conseguiu? Pra mim, você está atrasado. Eita, que doido. O meu está atrasado. Ah, não acredito. O que aconteceu? Voltei para a plataforma. Ah, não. Vai. Espera aí. Mas vamos mais de novo. Vai. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três e quatro. Pulou, pulou, pulou. Tirou o martelinho. Tirou o martelo. Menininho, caiu. Aperta ali, mami. Aperta ali. Aperta aqui. Aperta aqui. Peguei o martelo. Vem, menininho. Você é um dos jogadores. Venha. Venha. Venga, venga, venga. Mas por que tem três, mami? Venga, venga, venga. Mami, por que tem três pessoas? Que estranho. Mati. Peguei. Peguei o menininho. Pegou, pegou, pegou. Peguei o menininho. Mas, mami. Mami, tem mais duas. Isso é mentira, gente. Eu acho que elas já escaparam. Será, Luluca? Acho que já. Será que o robo está me jogando? Será que o jogo está me roubando, Luluquinha? Deve estar. Uau. Eu não gosto de ser o vizinho. Nem eu. Olha lá, ela está me esperando já com a marreta. Vai ser difícil, Luluca. É só você pular e... Não, você tem que ir. E chegar nelas. Um player. Uhul. Você ganhou, mami. Yeah. Com a sorte de principiante. Toca aí. A melhor vizinha de todas. Muá. Nossa, que vizinha brava. Eu sou brava. Cinco, quatro, três, dois, um, zero. E eu sou o player. Eu também sou uma player. Então vamos achar chave verde, Luluca. O que é FFA in progress? É, não sei. De novo? De novo, a mesma coisa. Tá, vamos ver a primeira partida. Entra logo, Luluca. É para eu matar os outros amigos. Ah, não acredito. Lu, eu já perdi. Eu já também. Eu que lhe matei. Ah, sério? Daí, mami, eu matei. Ah, entendi. A FFA, tipo, você já sai pegando os amiguinhos também. É, FFA. O que é F? Não sei. F. F. Hum, ficinho. Ficinho. Ó. Fica frio, amigo. Fica frio. É a partida. Fica frio, amigo. Fica frio, amigo. Ai, ai, vamos, vamos, vamos. Ô, Luluca. Oi. Vamos falar quem tá jogando hoje com a gente? Vamos. É a Juju, a Júlia Marmotinha, a Lindinha, a Raíssa So, a Aninha, o Felipe Murder, a Sheriff Oficial, o Davi Santos Oliveira e a Lovely Dove Luna. Um super beijo pra todos vocês. E obrigada por jogarem aqui com essas duas nubes que estão pela primeira vez no Hello Neighbor. Mami. Ô, Luluca. Mas assim, tá demorando muito esse... Tá demorando muito esse fica frio, amigo. Verdade. Então, quando a gente... Quando a partida começar, a gente volta com vocês. Oi, gente. Voltamos. Vocês sabem que a gente gosta muito de falar. Então, a gente já tá no intermission, né? E a gente já voltou pra falar um pouco, né, Luluca? Voltamos. Já tava coçando a garganta, né, Luluca? Já, desde que assim, ó... Ah, vai ou não vai acabar essa partida? Vai ou não vai? A partida fica frio, amigo, acabou. Acabou. Vamos ver qual que é a próxima. É. Eu não... Eu espero que não seja fica frio, amigo. É tão... É tão triste. É rápida, porque a gente é muito nube, né, Luluca? É, e daí todo mundo nos pega assim, ó... Pá, pá. Fica frio, amigo. Pá, pá. E lá vamos lá. Mami, é assim, ó. Eu sou... Pá, pá. Player. Eu sou o neighbor. Luluca, sabe qual é essa partida? Qual? É a infection. Então, todo mundo que você pegar vai te ajudar de... Neighbor. Mas eu tô sozinha. É, no começo. Mas daqui a pouco você estará com muitos amigos infectados. Não. Eu sou ruimzinha mesmo, daí eu não consigo mesmo. Eu sou muito nobizite. Entrei já na chave verde, Luluca. É, moleque! Ah, moleque! Eu vou pegar tu. Não vai não, Luluca. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Já peguei duas. Sério, Luluca? Pá, 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 pá. Outra. Pá, 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 pá. Foi pitada das amigas. Pá, 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 pá. Não consigo. Pá, 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 pá. Pá, pá. Pá, pá. Peguei. Outra. Pá, 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 pá. Peguei outra. Pá, pá, pá. Sério, Luluca? Pá, 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 pá. Tá muito rápida, Luluca. Peguei outra. We're 8 players, mami. Sete, Luluca. Por quê? Ah, é? Quem que... Ah, isso é bom. As outras amigas ajudam você. Né? É. Pá, 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 lindinha. Vem cá, lindinha. Não, lindinha, vai entrar não. Como é que eu entro? Eu não consigo entrar. Chave vermelha, pega. Vem cá, Felipe. Chave vermelha, chave vermelha. Não! Eu morreu. Morreu? Não, Luluca. Por quê? Não morre. Eu tô com a pink aqui. Não! Eu tô com a chave pink. Você tá? Tô. Mas essa aqui é pink? Não, mami. Essa é vermelha? É. Ah, Luluca. Essa é a porta vermelha. Porta vermelha, chave vermelha, certo? Vem. É, não. Se você tá com a chave vermelha, pra você abrir a porta vermelha. Se você tá com a chave pink, você abre a porta pink. Ah! Esse porro vai vir ou não vai vir? Vem, amiguinhos. Vai três, mami. Três. Faltam três, Luluca? Ah! Ah! Aqui é porta branca. Gente, precisa achar chave pink. Chave pink. Quer dizer, porta pink. Alguém pode me dizer onde tem uma porta pink? Alguém sabe me dizer onde fica a porta pink? Não, desculpa, mamãe. Eu tô concentradinha aqui. Amiguinha, vai sair. Vai sair? Já? Pá! Ah, mas tem que começar a brincadeira, amiga. Não consigo sair. Ah, não consigo sair, mami. Sério, Lu? Como é que eu saio? Eu tô presa com as amigas aqui, procurando o último sobrevivente, Lu. Quem que é? É o Felipe, né? Eu acho que era o Felipe. Ah! Não morre agora, Luluca, que você vai conseguir. Uhul! Ah, não. Tem que pegar, né? É, pega a chave. Aê! Graças a Deus. Peraí, quem que é mesmo? É o Felipe, né? Eu acho que é o Felipe. Mas ele não está do outro lado, né? Na nossa casinha, né? Na sua casinha, né? Não sei não, Luluca. Meu Deus, Felipe. Tá difícil. Será que ele tá em alguma porta? Não sei. Como será que sai daqui? Ah, entrei! Ele tá na porta branca. Sério? Ele tá nessa porta aqui. Eu não sei qual que é. Desculpa, gente, mas eu não sei qual que é. Mas eu sei que ele tá nessa aqui, ó. Ah, não. Tá, não. Eu achei que ele tivesse, mas ele não tá. Não, eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui. Luluca! Só falta ele? Só, só, só ele. Achei! Ai, que susto, que grito, meu Deus. Vem cá, Felipe. Peguei! Uhul! We are the champions! Ganhei, sem dinheirinho. Toca aqui, Luluca. Sem dinheirinhos. E bora pra nossa última partida, eu sou player. Luluca, de novo um infection, beleza? Então vamos correr pra não ser infectadas. Beleza, mami. Mami, eu vou fazer que nem o Felipe. Vou ficar aqui nessa casinha. Não, Luluca. Bora lá, bora lá. Bora lá? Mas aí no fim da partida vamos voltar nessa casinha pra ver se o vizinho nos acha? Vamos, eu tô muito afim agora de achar todas as portas, Lu. Eu tô muito afim agora de ganhar um dinheirinho. Eu tô afim de fugir dessa casa, será que a gente consegue? Eu também tô afim de fugir dessa casa, mami. Mas vamos lá, mami, quanto de dinheirinho tu tá? Eu tô com... 344 moedas. Nossa! Eu sou rica! Eu tô com 301, achei que eu tava botendo de dinheirinho. Você já conseguiu entrar aqui no look youtuber? Eu estou aqui, tia série oficial. Não, não tenho tia, só série oficial, né? Nossa, é muito difícil. Eu vou com os pontinhos brancos porque tudo fininho, gente. Eu não vou com o pontinho branco, não, mami. Eu não gosto dessa técnica. Ih, subiu na rampa. Eu não gosto da técnica do plano tem branco. Não gosta, né, Luluca? Não, não gosto, né? Luluca. Subiu na rampa. Cuidado pro cinzão não te pegar. Ah! Estou andando. O Lulu? Lulu? O que o neighbor foi? Você foi infectada? Uhum. Quem te pegou? Ah! O cinzão me pegou. O cinzão, não, 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 não. Ah, Felipe Morta me pegou. Ah! Agora eu vou pegar todo mundo. Eu também. Eu tô pegando todo mundo. Quanto neighbor, ninguém... Nossa, é verdade, né? 99% é neighbor. E aquele 1% é os playerzinhos. Vamos achar, então, o 1%, Luluca? Vamos. 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 É, literalmente o porcento, porque tem dois playerzitos, sabe? E como saber onde eles estão? Eu vou entrar nessa porta amarela, mas eu não tenho chave. Eu não entro. Ah, entrei. Entrei no azul. Eita, que escura. E nada de achar, hein, esse último player. Mas, meu Deus do céu. Cadê esse player? Mami. Eu vou pra rua. Só vou pra rua. Não, eu tô aqui nessa... Ah, entrei. Pra onde você vai? Pra cá. Depois pra cá. Pra cá. Por que tem mal alavanca? Tô procurando no quintal, Lu. Ah, achei, achei. Quem é, quem é? É a Raíssa. Eu quero sair. Como é que eu saio disso? Vou pegar a Raíssa. Mas eu quero sair disso aqui. Ai, eu consegui. Ô, Luluca. Mas eu consegui ou não consegui? Consegui eu? Vem pra fora. Vem pro quintal, pro quintal. Tá, tá, tá. Tá, tô no quintal. Vamos ver se a gente acha alguém. Beleza. Cadê você, filha? Mas quem que era que você falou que achava que era? Ela tava aí, mas agora ela sumiu. Não, 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 não. Me espera, me espera. Essa aqui é a saída da casa, Lu. Depois que a gente achar todas, todas, essa aqui, ó, a saída. Será que a gente já saiu? Não, né? Acho que não. Não. Entra nessa porta aqui comigo. Qual? Essa aqui, ó. Peraí, deixa eu deixar. Gente, vem rápido, rápido aqui. Aqui. Aqui, vem, vem. Entra aqui. Entra, entra você primeiro. Não entra. Entrou. Eu não consigo. Ah, não consigo. Socorro, socorro. Como é que você entrou? Entra, entra. Aê, Luluca. Consegui. Tamo aqui. E agora aqui, uma rampa. Ah, não. É, é. Beleza, agora... Aqui. Aqui, desce a rampa. Tá. Quadrado, quadrado. Ai. Ai, tô com medo. 45 segundos, gente. A gente nunca acha, assim, sobrevivente. Eu acho que ele tá... Vai, vai. Andou na rampa. Será que ele tá bugado? Pode ser. Ah. Conseguiu? Quase. Aqui, Luluca. Tá, beleza? Beleza. Agora tem que sair. Saímos. Mas eu não consigo. É só ficar forçando. Aí, saiu. Sobe. Não, desce a porta. Por que tem essa porta? Qual? A rocha? É. Tá bom, vamos lá. Vai. Então entra. Não vai, Lulu. Não vai. Acho que a gente acabou de sair, eu acho. Então vamos subir. Subir? Beleza. Subiu. Mas outro. Aqui tem a vermelha. Aqui, ó. Mas tem um segundo. Ah, acabou. E quem foi o ganhador, hein, Lulu? Eu não sei. Ai, eu amei esse jogo. Eu também adorei. Onde será que ele tava, Luluca? Não sei. Será que era bug? Não sei. Mas... Vamos encerrar esse vídeo. Vamos. Bom, e se vocês deixarem muitos likes, a gente volta aqui pra tentar escapar. Agora que a gente tá aprendendo um pouquinho. Um pouquinho. Só um tiquiquinho, um pouquinho. Então, mami. Ah. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se vocês ainda não for inscrito aqui do nosso canal, se inscrevam. Ativem a gente que se inscreva no meu sininho. Super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fui.